Magnífico Deus Soberano Soberano Magnífico Deus Soberano Soberano Tu és Pra sempre Tu és Senhor Teu nome é sobre todo nome Jesus 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 Magnífico Deus Magnífico Deus Soberano 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 Magnífico Deus Magnífico Deus Soberano 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 Todo poder Todo poder Está em Tuas mãos Deus Novo Israel Todo poder Está em Tuas mãos Governas Exaltado 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 Entre as nações Exaltado Entre as nações Exaltado Exaltado Entre as nações Exaltado Entre as nações Teu nome é sobre todo nome Jesus 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 Em Tuas mãos está o universo Tuas vestes são de glória e majestade E a Tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar Teu nome é sobre todo nome Jesus Teu nome é sobre todo nome Jesus, teu nome é sobre todo nome Jesus, teu nome é sobre todo nome Jesus Magnífico Deus Magnífico Deus Magnífico Deus Magnífico Deus Magnífico Deus